Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal. Mas antes de começar o vídeo, gente, já peço para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para poder ficar por dentro de tudo e não perder nada de nada. Também quero pedir para vocês, gente, me seguir no meu Instagram, tá bom, gente? Que vai estar aparecendo aí na tela para vocês e na descrição do vídeo vai estar o nome certinho para vocês irem me seguir. Que eu estou seguindo todo mundo de volta e respondendo vários directs de vocês. Também, gente, quero pedir para vocês darem uma passadinha lá no meu canal secundário, que é o meu canal de The Sims Replay. Sim, gente, eu tenho um canal de The Sims Replay e muitíssimo obrigada pelos 70 inscritos nesse canal, tá bom? Então, dê uma passadinha lá porque agora a gente está rumo 100 inscritos nesse canal e amanhã, terça-feira, eu vou postar um vídeo lá nesse canal que vai ser muito top. Então, corre lá também, tá bom? E agora sim, vamos para o vídeo! Bom, gente, o vídeo é recebido de vocês no Avakin Life. Sim, eu vou mostrar para vocês o que eu recebi, né, de vocês. Gente, eu recebi muito presente, obrigada por todo muito... Eita, que eu buguei agora. Obrigada por todo mundo que me mandou presente. Um beijão, ó, para todo mundo que me mandou presente, tá bom? Eu resolvi mudar o nome, né, desse quadro do canal porque antes era abrindo presentes. Só que muita gente falou que por que é abrindo presentes se os presentes já estão abertos. Então, eu resolvi mudar. Agora vai se chamar Recebidos de Vocês. Sim, gente. E agora, chega de enrolação e vamos lá mostrar tudinho que vocês me deram, tá bom? Bom, gente, já tô... Eu tô gravando aqui no estúdio do canal, ó. E agora eu vou mostrar os recebidinhos de vocês, entendeu? Vamos lá! O primeiro presente, gente, é da Larissa Amor. Um beijo, Larissa, minha xará. Olha, gente, que tupi. Rica de saudade. Ah, rica de saúde, beleza. Não sei onde que eu vi saudade. Olha só que Tumblr... Não, não é Tumblr, não. Mas olha só que... Ousada, né? Ai, gostei desse vestido seu, hein? Um beijo, Larissa Amor. Muito obrigada pelo teu presente. Vamos ver aqui. Eita, não, 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 não. Peraí. Vamos ver o que ela me deu, gente, que eu nem lembro, que já faz tempo. Ela me deu, gente, essa meia calça aqui, que é uma meia calça de patinação no gelo quente. Meu Deus, o que é isso? Patinação no gelo quente? Misericórdia. Bom, gente, eu pausei aqui porque minha mãe tava me chamando, então, por isso que eu pausei. Mas ela me deu, gente, aqui, ó, vamos ver de novo, uma meia calça de patinação no gelo. Muitíssimo obrigada, Larissa, pela meia calça sua que você me deu. O próximo presente é da Mirella Tyler. Eu acho que é assim, Tyler, não sei, gente, se é assim que se fala, mas eu acho que é Mirella Tyler. Olha só, ela tem uma girafa. Olha, nossa, essa daqui tá bem caçadora, assim, sabe? Bem caçadora mesmo. Um beijo, Mirella, e muitíssimo obrigada pelo seu presente que você me deu. Vamos ver aqui, gente, o que ela me deu, vamos ver. Ela me deu essas pontufas. Gente, essas pontufas, eu tô usando super elas, porque, tipo, eu amei pra caramba. Eu amei muito, 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 muito mesmo. Olha só. Lindas, lindas, lindas. Olha, com todos os looks. Gente, o próximo presente é da Victoria Inês. Um beijo, Victoria. Victoria, eu vou falar Victoria, porque é Victoria. Um beijo pra você, fofa. E muitíssimo obrigada pelo seu presente. Vamos ver, gente, o que ela me deu. Gente, como vocês estão conseguindo esses negócios do Incom? Porque eu queria saber, né? Porque eu tô meio raro. Ela me deu o filhote de leão, gente. Gente, vocês já foram assistir o Rei Leão, gente? Eu vou. Gente, eu acho que vai ser muito lindo. E eu tô inspirado nisso, né? O tema da Joaquim tá inspirado em Rei Leão. E aquele leão lá atrás, gente. Meu Deus. Mas, beleza. Um beijo, Victoria. Ela apareceu na festa, gente. O próximo presente é da Mirella Game. Talvez eu fale meio rápido, assim, gente. Porque eu tenho muito presente pra abrir. Então, eu não sei se vai dar pra abrir todos nesse vídeo, tá bom? Olha só a Mirella, gente. Que linda. Um beijo, Mirella. Muitíssimo obrigada pelo seu presente. Gente, vamos ver o que ela me deu. Ela me deu uma pintura facial de Argentina. Oi, que loucinho. Que é um menino. Oi, que loucinho aqui. Eu ganhei muito dessas pinturas, gente. Então, hoje eu tô aqui fazendo coleção de pintura facial. O próximo presente é da Duda Fofinha Kawaii. Um beijo, Duda. Muitíssimo obrigada pelo teu presente. Olha só, gente. Olha a Duda. A Duda tá arrasando com essas asas. Um beijo, Duda. Obrigada pelo seu presente. Vamos ver o que ela me deu, que eu não sei. Ela me deu uma sombra, gente. Eita, que bugou. Olha só essa sombra bem azulona. Como se fala azulona? É azulona. O também... Tá. O próximo presente também é da Duda. Ela me deu uma pintura facial de Malaya. Malaya? É Malaya? É Malaya? Um beijo. Obrigada, Duda, pelos presentinhos. Pelos presentáveis. O próximo é da Ni123456. Consegui falar o código. Um beijo, Ni. Hashtag bonita. É isso mesmo. Uma autoestima, ela se ama. Um beijo, Ni. Eu acho que é Nicole no seu nome. Não sei, mas um beijo, Ni. Muito obrigada pelo seu presente. Ela me deu a pintura facial de V. É o... Tá? Não sei falar o nome, mas um beijo. Ni. Obrigada pelo teu presente, tá? O próximo é da Brenda BPS. BPS. Como se fala BTS? É BPS, né? BPS. Não dou presente. Hashtag não dou presente. Mas deu. Adiante, né? Bem assim. Olha só. Lookzinho também. Toda dark. Hoje eu tô dark. Toda darkzinha, gente. Muito super obrigada, Brenda. Obrigada pelo amor que ela me deu, gente. Vamos ver. Um adesivo natural de Keniana. Keniana? Acho que é assim que se fala. Um beijo. Brenda, muito obrigada pelo teu presente. Amazing. O próximo, gente, é desse... I, 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 I. Eu não sei falar teu nome. I, 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 I. É o seu presente. Obrigada. I, 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 I. Pelo presente, tá bom? Eu não sei. I, I, I. Parece isso, entendeu? Parece isso pra mim. Então vamos ver. Ela me deu um short, gente. Esse shortinho aqui que também é muito lindo. Eu ainda não tive a oportunidade de usar ele. Mas quando eu tiver, vocês vão ver. Porque eu sempre tô trocando o meu look. O próximo é da Bru Angeleus. Peraí. Bru Angeleus. Não sei falar. Mais um beijo, Bru. Obrigada pelo teu presente, Bru. Olha só, gente. Essa fantasia é muito linda. Olha só, gente. Outra que, sabe, tem estilo. Gente, esse cabelo colorido. Tipo, você monta um look todo preto, você coloca o cabelo colorido. Fica lindo aqui, eu acho perfeito. Vamos ver o que ela me deu aqui, gente. Rapid Dives. Deixa eu ver aqui. Bru. Vamos ver o que tu me deu, Bru. Ela me deu um conjuntinho de fantasia, gente. Eu acho que dá super guio. Gente, obrigada, Bru, pelo teu presente, fofa. O próximo é da Ana Lúcia. Um beijo, Ana. Gente, se o vídeo ficar muito longo, me perdoem, tá bom? Eu tô tentando fazer o máximo pra eu ir rápido. Ela tem esse cachorrão gigante, gente, que eu acho que ele é mais alto que eu na vida real, porque sou baixa. Amo panda. Ai, que fofinha. Deve ser cute. Só que sua bonequinha não tá aparecendo pra mim, gente. Não sei porquê. Mas um beijo, Ana. Muitíssimo obrigada pelo teu presente. Vamos ver o que ela me deu aqui, gente. Ela me deu um anel apolo boneauro. Uma coisa assim. Não tá carregando, gente. Eu estou bugada. Gente, eu vou ficar muito bugada comigo. Eu tô bugada, bugada, bugada. Bom, eu não vi, mas muito obrigada pelo teu presente, tá, Ana? Eu acho que é lindo, porque vocês têm um bom gosto. O próximo presente é da Gabriela Fofinha, se eu não me engano é Gabriela. Gabriela Fofinha. Um beijo, Gabi. Eu vou te chamar de Gabi, tá bom? Porque eu gosto. Bom, gente, essa é a Gabi. Olha só, também, toda lindinha. Agora, eita, que bugou. Gente, eu odeio quando eu acabo clicando nas coisas e não é pra mim clicar. Se vocês estiverem ouvindo outras risadas, essas coisas aqui, meus avós falam de bicho. Vamos ver o que ela me deu aqui, gente. Ela me deu uma pintura facial também, gente. Desse país aí que eu não sei falar o nome. O próximo presente... Eita! Ai, gente, você tem que ficar bugado. O celular tá bugando, tá travando. Próximo presente é da Lara. Um beijo, Lara. Gente, acho que mostrar o perfil demora muito, muito, muito. Mas talvez ela acelere esse vídeo. Então, se minha voz estiver meio... Falando rápido, porque... Está casada. Então, meninos, estejam fora. O amor dela é o Danilo. Muito obrigada. Eu acho que é Lara. Não sei, peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um beijo, Lara. Ela me deu, gente. Eu acho que é algum batom, não. Pantufas de Amel, Renan. Essas pantufinhas aí. O primeiro presente é da Kayane. Eloísa, gente. Eloísa, Kayane, Eloísa. Presentinho dela. Muito obrigada, Kayane, pelo teu present. Present. Gente, as aulas de vocês já voltaram? A minha ainda não vai voltar, mas eu tô com preguiça de ir pra escola. Porque tava tão bom ficar aqui em casa. Olha só que Tumblr. Tumblrzinha, gente. Esse conjuntinho é muito lindo. Eu amo ele. Olha o que ela me deu, gente. Que as roupas que ela me deu, ela, tipo, acertou mesmo. Porque eu usei. Tipo, usei muito. Olha só que lindo. Inclusive, eu usei no vídeo passado. Fiz um look pra cada cor do arco-íris. Inspirado no canal da Francine. Eu aqui. E a Kayane também me deu esse lindo... Eu acho que é biquíni. Mas ele fica na opção de conjunto. Próximo presente é da Pampi Kut. Gente, eu só vou mostrar o presentinho dela aqui. Tudo bom, moto? Tem que passar estragando todo mundo? Beleza. Ela me deu um top de jeans rasgado foal, gente. Olha só. Eu vou mostrar o perfilzinho dela. Porque, né, tem que ser rápido aqui. O bagulho tem que ser rápido. Vamos ver aqui. Bom, gente. Não tá aparecendo. Não sei o que tá aparecendo. Não tá aparecendo a Vaquim de vocês. Mas acho que ela deve ser muito linda. Um beijo, Pampi. Obrigada pelo teu presente. Odeio. 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 Vou clicar em coisas que não é pra mim clicar. Beleza. A Vaquim bugado. A Va... Gente! Tudo bom, senhor Vaquim? Tudo bom, senhor Vaquim? Bom, gente. O próximo presente é da Vitória, que eu já mostrei. O perfil dela aqui pra vocês. Que eu já sei que ela me deu. Porque foi ela que me deu. Victoria Inês. Eu já mostrei, gente. Lá no começo do vídeo. Que ela só me deu animais. Entendeu? Eu já tô cheia de animais. Ela não vai me dar mais animais. Obrigada, Vi. Ela me deu uma bebê girafa. Olha só que tudo. Essa bebê girafinha. Ai, gente. Ai, meu Deus. Tô bugando. O próximo, gente, é da Ana BR. Acho que é assim que se fala. Vamos ver. Eu já vou mostrar aqui o perfil. Vou mostrar. Olha só que chique. Eu ainda não usei, mas... Quando eu tiver a oportunidade, eu vou usar. Ah, caramba, gente. O que eu vou fazer? Só fica assim, meu Deus. Ana. Deixa eu ver o que ela me deu aqui. O meu perfil dela, gente. Você por aqui. Meu Deus. Você por aqui. Level 30, Hong Kong. Level 30. Olha só que chique. Ih, tá chegando o fim. Glória a Deus. Aleluia. O próximo é da Mari Dias. Um beijo, Mari... Dias. A minha pintura facial do Kina é dito. Deixa eu mostrar aqui o perfilzinho, gente. Que o vídeo tá longuinho, não? Mari Dias, gente. Vamos ver o que ela me deu. Vamos ver o que ela me deu. Não, já mostrei. Ela me deu uma pintura facial de Canadá. Olha só que chique. Chique, chique top. Chique top. Agora vamos ver, gente. Peraí, peraí. Próximo. E, gente, se eu ficar indo pra trás toda hora, é porque eu machuquei meu pé. Então eu tenho que ficar toda hora levantando ele. Porque ele tá doendo, entendeu? Então, beleza. Mas então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o próximo, gente, é da baixinha, gente. Baixinha? Tu é baixinha também? Eu também sou baixinha, amiga. É dessa mochila. Mochilinha. Muito top. Que eu acho que eu já mostrei no vídeo passado. Eu não sei. Não sei, gente. Eu mostrei no vídeo passado. De abrindo presentes. Mas, né? Belosa. 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 Vamos agora. Vai, 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 vai. Vai, eu vou aqui no like. Que eu tenho que postar esse vídeo. Embaixinha. Olha só, gente. Que top. Que top, 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 top. Ela... Ai, não tá indo. Belosa. Mas é ela aqui. Ela é chique. Também deve ser chique. Que eu não vi a bonequinha. E o último presente é da Kawani. Um beijo com a Kawani. Obrigada pelo teu presente. Ela me deu um top esportivo. Crocodilo. Bionic. Da Bionic. Marca Bionic. Também não está indo. Como assim não está indo? Mas também deve ser lindo. Né, gente? Bom, gente. Esse foi o vídeo, tá? Desculpa por eu não ter encerrado com a minha vaquinha. Porque o meu... O meu vaquinha saiu do nada. E não está querendo entrar. Mas um beijão. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.